Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Olá zeradores de games, olá zeradores de games desse país, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de jogos que quase ninguém zerou, jogos aí que ou são hardcore pra caramba, que a grande maioria vai e arrega na metade, outros são jogos aí que simplesmente por algum raio de motivos se torna impossível de zerar. Lembrando que eu não vou incluir nessa lista jogos infinitos, sei lá, Minecraft, Clash of Clans, esses jogos aí que realmente é hardcore zerar, é quase impossível. Então a gente vai falar aqui de jogos que a maioria não conseguiu zerar, não teve paciência ou simplesmente não dá pra zerar. Então já contribui com o seu like, me sigam aqui ó, neste link aqui, está rodando live todos os dias, então vai lá, só digitar aí no navegador e vambora para o nosso vídeo delícia. Já vamos começar aqui chutando as paredes com o game God Hand, esse game aí que tem um combate maravilhoso, uma história divertida, um jogo que é bem pegado pra comédia, com um personagem bem legal, com uma infinidade de combos ali, fazendo esse jogo tendo um dos combates mais divertidos aí de todos os tempos. Mas em contrapartida, God Hand é um jogo muito, mas muito difícil mesmo, o que torna bem complicado para muitas pessoas querer zerar esse game. Mas não é apenas porque ele só é um jogo difícil, mas que além dele de ser, tem vários inimigos ali, chefes, que você acaba apanhando, principalmente às vezes por causa de alguns bugzinhos que rolam no jogo, e você acaba se ferrando. Mas o que faz muita gente não zerar o God Hand, simplesmente parar, seja no início, seja na metade, é o fato de que quando você morre ali para os inimigos, você morre para um chefe, você volta à fase do início, cara. Tudo basicamente daquele level do início, tendo que passar por muita coisa dependendo de onde você estiver. E não faz esse jogo se tornar até frustrante, se torna frustrante, e que são poucos ali que tem culhões para conseguir ter a paciência de chegar até o final desse roguito. Que é bem hardcore, por sinal, então por isso que eu coloquei ele aqui. O outro jogo que quase ninguém zerou, e eu falo que quase ninguém jogou, porque é um jogo que é até difícil de passar do tutorial, que é o Driver. Esse game aí, que é um jogo basicamente focado em carros, perseguições de carros, um cenário de mundo aberto, ele foi abandonado pela galera logo no tutorial, porque o jogo tem um tutorial dos mais absurdos que eu já vi na face da história da Terra. É um tutorial que ele te dá várias listas ali que você tem um tempo para fazer várias coisas, tipo 360 graus, dar uma volta. Mano, é um tutorial cheio de burocracia bizarra para você fazer um monte de movimento com o carro, com o intuito de te ensinar, que ao mesmo tempo te frustra e não te ensina merda nenhuma. E muita gente desligou e tirou esse jogo do videogame, simplesmente porque não conseguiam passar do tutorial. Que, cara, com razão, é um tutorial absurdamente apelativo. Não sei por que raio de motivo tiveram a ideia de fazer um tutorial absurdamente difícil desse jeito, com um milhão de balabarismo para ser realizado. Isso era pior ainda, porque eram os movimentos escritos ali que você às vezes não conhecia, estava em inglês. Então, meu amigo, se você não sabia inglês, sinto muito para jogar Need for Speed, porque Drive era sofrimento para passar do tutorial. E isso aí acabou ferrando muita gente do mundo inteiro. Um jogo aqui que muitos penaram de forma terrível para conseguir zerar e muitos abandonaram o barco é o próprio Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory. É um jogo que é muito hardcore para você terminar, para você enfrentar os três últimos chefes. O que requer que você tenha cartas muito boas para poder conseguir derrotá-los, porque eles são muito difíceis. Mas que você fica na mão do destino, da mísera sorte que você tem. E você não ganha nenhuma bala no sorteio do colégio, por que você ganharia uma carta boa num jogo desse? E acaba que você tem que ficar horas e horas farmando e lutando contra adversários para conseguir dropar cartas que têm um nível de realidade altíssimo para você conseguir finalmente matar esses chefes. Então, como muitos poucos tiveram essa paciência, vários desistiram do jogo antes de chegar na reta final. Embora que muitos tenham gostado desse jogo, são poucos que de fato realmente foram lá, botaram a mão na massa e terminaram. Temos aqui No Man's Sky. Esse game aí que muita gente jogou, muita gente pegou, porque ele foi um hype absurdo no seu lançamento, né? Ele teve promessas e promessas e promessas. Todo mundo já tá cansado de saber dessa historinha do No Man's Sky. Porém, quando a gente chegou lá, o jogo era bem frustrante. Ele era enjoativo. Ele tinha um combate, mano. Eu lembro daquele combate lá no espaço dele. Era sofrível de conseguir fazer. Algumas horinhas de jogo ali, você simplesmente já enjoava. Então, a galera ali abandonou o barco mesmo. Eu fui um desses aí. Eu realmente, eu nunca terminei No Man's Sky. Nunca joguei o suficiente. Não é terminar, mas nunca joguei o suficiente pra poder ver em si só tudo que o jogo tinha pra oferecer. Porque ele realmente se tornou maçante. Muita gente, muita gente da internet parou na metade da série que tava fazendo em canais. Porque o jogo é repetitivo e enjoativo. Eu sei que alguns vão comentar aqui, mas hoje melhorou. É, talvez tenha melhorado. Mas eu tô falando do No Man's Sky naquela época. E mesmo ele tendo melhorado, são pouquíssimas pessoas que hoje tiveram a vontade de voltar pro jogo pra ver qual que era. Então, ele entra aqui na nossa lista. Bem, falando um pouquinho de exploração espacial também, nós temos o Spore. É uma lição de mundo de universo, basicamente. Você começa com um bichinho como uma ameba, uma célula. Vai evoluindo, aí você chega na fase terrestre, fase tribal. Aí depois você tem a fase da tecnologia ali. E depois finalmente você tem a fase do espaço. É um jogo que a maioria não terminou porque ele é um jogo muito grande. Ele é muito grande porque ele é dividido em várias fases. E demora pra você passar. Demora um bom tempo pra você sair da fase ali, que você ainda tá meio que pré-histórico, pra fase que você consegue uma fase tribal. E aí tem a fase lá mais futurista, pra até chegar na fase espacial. E aí que é onde a maioria joga, 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 mas não termina o jogo. Porque o jogo fica bem hardcore e gigantérrimo. Você precisa fazer muito pregrades. E pra chegar, e basicamente o zeramento desse jogo, né, é você chegar lá no centro da galáxia. Então é o que consideram que zera esse jogo, né. Mas pouquíssimos chegaram lá, pouquíssimos tiveram paciência. A não ser, né, que eu tinha muitos amigos que usavam códigos de trapaço aí pra conseguir chegar lá. E conseguir chegar bonitinho porque realmente era muito demorado. Então muita gente jogou, gostou, ama o Spore. Mas nunca terminou ele ali do jeito que é, chegando no centro da galáxia mesmo. E eu sei que é gostoso você ver uma tela lá de fim de jogo. Você terminou, você zerou o jogo. Você enfrentou mais um obstáculo, mais um, pra seu catálogo de jogos zerados. E não é esse o filho que Duck Hunt dá pra nós, não. É um jogo que você simplesmente tem que atirar nos pássaros de movimento. E assim conseguir matar os pássaros, os patos, né. Mas assim pra passar pro próximo level. Porém, né, para os que tinham culhões pra chegar no level 99. Depois do level 99 o jogo simplesmente bugava. Ele ia pro level 0. E aí era impossível, mano. É impossível passar. Porque simplesmente os bichos voam de forma muito rápida. É um jogo falando assim, ó, acabou, já deu. Não tem mais nada aqui. Mas ele não dá uma tela de, tipo, você terminou o jogo basicamente. Não, não tem nada disso. Ele faz você perder. É impossível porque é muito rápido. Tem gente que faz isso com uso de hacks. E quando ele faz isso com uso de hacks, o jogo simplesmente reseta pro nível 1 de novo. Então, é um jogo que meio que não tem fim e que não dá pra terminar. Esse aqui não é um daqueles que é difícil. E sim porque realmente a programação do jogo não te permite terminar. O que é frustrante. Outro jogo que também a programação do jogo não permite você terminar é o Donkey Kong, a versão do Arcade. Tem uma explicação mirabulosa na questão de programação dos bits que o Arcade aceitava na época. Era uma doideira. Mas que, mesmo pros caras que eram bons suficientes pra chegar no nível 22 nesse jogo, tem gente que não consegue chegar nem no 2 nem no 3, cara. Porque o jogo é realmente hardcore. É Arcade, né? O jogo é Arcade e quer pegar sua ficha. Mas, teve gente que conseguia chegar no 22. Entretanto, esse level era impossível de ser terminado devido a um bug na sua programação. O Mario simplesmente morria, falecia lá e não conseguia resgatar a princesa pra levar pra ela pra uma balada. Então, o Mario simplesmente tinha 10 segundos pra completar a fase. Coisa que era impossível, não dava. E o Mario morria. Então, era como se fosse o fim de jogo. Era um bug que acontecia. O jogo simplesmente não tinha um final. E era impossível terminar. E pra fechar, nós temos um jogo que muitos poucos conhecem. E também, como muitos poucos que conhecem, zeraram. É o game chamado Mushihime Samaftari. É o jogo ali de tiro de nave, basicamente, do grosso modo falando. Que é aquele jogo de bullet hell. Que é muito, muito de tiro na tela. E que você tem que ter reflexos absurdos para poder conseguir passar. Por padrão, já é um jogo que dá vontade de desistir. Porque ele é realmente muito difícil, cara. Ele consegue, eu acho, na minha opinião, ser mais difícil que os famosos Tohows. A grande maioria dos Tohows. Mas esse Mushihime Samaftari, ele tem um chefe final chamado Queen Larsa. Essa desgrama desse chefe é muito hardcore. Então, tu chega no final do jogo e tu basicamente não consegue derrotá-la. Porque ela é quase um chefe impossível. Não tem nada que te auxilie ali. A não ser os seus reflexos. E se você está vendo aí, cada pontinho na tela é assim. Te dá dano e você tem que desviar. Então, é absurdamente difícil e complicada essa luta. Fazendo os jogadores chegarem até ali e falarem. Já deu, né? Desisto. Vou jogar. A God Handic é mais simples. Porque é bem hardcore. E fez muita gente abandonar o barco no meio da luta. GTA. Eu vou colocar ele como uma menção honrosa aqui, ok? Porque eu sei que muita gente zerou GTA. Mas eu sei que GTA é um jogo que não é zerado pela maioria dos seus jogadores. É um jogo que, no caso do 5, a galera entra mais pra jogar online. E que, no caso do San Andreas, a galera entra justamente pra tocar o terror. E foi isso que a maioria fez na sua infância barra adolescência aí. Tacar o terror no GTA. Então, ele é um jogo que muitos gostam, mas que poucos fizeram as missões mesmo. Muitos ficaram atrasanando dentro do jogo. E por isso que ele tá aqui nessa menção honrosa. É um jogo meio que divisor de águas de quem zerou ou não. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui!